O antigo convento dos Edenettes foi retomado pelos salteadores. Eles vão chamar um soldado se virem você. O antigo convento dos Edenettes foi retomado pelos salteadores. O antigo convento dos Edenettes foi retomado pelos salteadores. O antigo convento dos Edenettes foi retomado pelos salteadores. O antigo convento dos Edenettes foi retomado pelos salteadores. O antigo convento dos Edenettes foi retomado pelos salteadores. O antigo convento dos Edenettes foi retomado pelos salteadores. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?